...que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e receber e discutir proposições da comissão. Passe a primeira fase da hora do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão, projeto de lei nº 4.888, de 2017. 4.878, de 2017. Reconhece a região do Campo das Vertentes como polo mineiro de imóveis rústicos e da Ultras Providências, autor, deputado Cristian Silveira. Projeto de lei nº 2.962, de 2021. De autoria do poder executivo... Autoriza o poder executivo a doar o município de Ubal e mal especifica, autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 3.339, de 2023. que altera a lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre adoção de medidas e precaução ao combate de doenças associada à exposição solar no ambiente de trabalho. Autora, deputada Nayara Rocha. Avoco a relatoria. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia. Compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.344, de 2023. Que declara utilidade pública à Sociedade de Proteção a Animais de Passos. Concede ao município de Passos. Autor, deputado Cás Soares. Projeto de lei nº 1.354, de 2023. Declara utilidade pública à Associação dos Artistas e Protetores. No município de Muriaé. Autor, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei nº 1.403, de 2023. Que declara utilidade pública à Associação Comunitária Quilombola de Agricultores e Artesãos de Cachoeira dos Forros. Concede ao município de Passatempo. Autor, deputado grego da Fundação. Projeto de lei nº 1.537, de 2023. Declara utilidade pública ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Lagoa Formosa. Concede ao município de Lagoa Formosa. Autora, deputada Lúdia Falcão. Avoca a relatoria. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com aprovado durante sua termitação. Em discussão, inserce a discussão. Indago, não. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Amém.